Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui o vídeo do Tô Ligado que são 6 Pokémons que existiram na vida real. Caramba, que doido. Então antes de começar, já desce aí, já clica para se inscrever porque só os inscritos mais fadas. Deixa aquele like agora no começo do vídeo. E vamos começar em 3, 2 e 1. E aí, curiosos, sejam bem-vindos. Como já era de se esperar, os Pokémons tiveram inspirações em suas criações. Seja no nome ou mesmo na aparência, basta olhar que dá para ver a semelhança de alguns deles com os fantásticos dinossauros. Então por isso agora mostraremos uma parte dessas inspirações. Então confira! 6 Pokémons inspirados em dinossauros. Archeops. Esse é um Pokémon tipo fóssil, resultado da evolução do Arken. Uma criatura voadora com uma boca cheia de dentes afiados e um corpo coberto de penas. Eu nem conhecia esse Pokémon. Mas a parte mais notável são as penas em seus membros, que podem atuar como asas, permitindo que o Archeops possa correr e também voar. Coisas que nos fazem lembrar do dinossauro do período juráxico Archeopteryx. Caramba! Eu não sabia que existia dinossauro coberto. Um Pokémon grande parecido com uma tartaruga que leva uma árvore de carvalho e três estruturas pedregosas em sua casca. Então muitos Pokémon fazem ninhos para viver nas costas dessa criatura. E não dá para olhar para ele sem lembrar do Anquilosauro. Um dinossauro que tinha o corpo protegido por um tipo de armadura e uma clava óssea na ponta da cauda. Uma tartaruga gigante. Os rampardos não costumavam fazer seu corpo de casa, mas a inspiração para o Torterra aqui é evidente, principalmente olhando a cabeça com os chifres saltados. Que doideira, velho. Um dinossauro que eu nunca tinha nem ouvido falar deles. Os rampardos são donos de um ataque poderoso, com uma protuberância que possuem na cabeça. Além disso, sua cabeça e outras partes de seu corpo apresentam intimidadores chifres que associados lembram muito... Parece um capacete medieval. Então, neste caso, a inspiração foi quase uma cópia das características do Paquice Falossauro. Que da hora! Um dinossauro que tinha um capacete. Assim como os rampardos, possuía vários chifres. Mas a abóbada na cabeça que ele usava durante disputas entre machos. Tirantrum. Só dando cabeçada, né? Uma mandíbula grande e cheia de bens. Pernas grossas, com garras poderosas e dois bracinhos pequenos desproporcionais às pernas. Tirantrum. E aí, pensou em algum? Então, estamos falando do Tiranossauro Rex. O Tirantrum é um pokémon fisicamente muito parecido com o rei dos dinossauros. E, coincidentemente, também é um pokémon extinto que no universo pokémon viveu há 100 milhões de anos atrás. Onde era considerado um predador incomparável e temido como rei. Então seria muita coincidência se a inspiração não tivesse tão na cara. Sério. Tirantrum é louco, velho. Esse é um pokémon fóssil que evolui da Amaura. É aquele erguinho, mordão. A aparência física já existiu numa espécie aqui no mundo real. O Auroros possui cristais na lateral do corpo que podem criar gelo e congelar os inimigos. E é discutível que sua base de inspiração foi o Amargasauro, pois ele também tinha uma triste grande como a do Auroros. Que laura, que laura. Algo que os estudiosos concluíram observando as vértebras de sua espinha e que se estendia para fora do corpo. Mas ao contrário do pokémon, ele não tinha pedras preciosas no corpo. É, lógico, né? Na verdade, as únicas pedras que tinham eram as que eles comiam para ajudar na digestão. Nossa, eu disse que comia pedra. A evolução final do Charmander, chamada de Charizard, é um dos pokémon mais conhecidos do anime. E justamente por ser um dos recorrentes do personagem principal, Ash. Seu nome vem da junção de duas palavras que significam carvão e lagarto. E ele deve uma parte de sua aparência ao Dimorphodon, o dinossauro voador do período Jurássico. Assim como Charizard, ele possuía uma cabeça grande, asas e uma longa cauda que, diferentemente do pokémon, não tinha uma chama. Mas, aparentemente, possuía uma estrutura tipo grimpa na ponta. E aí, curiosos, gostaram do vídeo? Então, que tal deixar o seu like, maroto, se inscrever no canal? E marcaram o Dinossauro para receber as nossas notificações e não perder nenhum vídeo. Então, pessoal, até a próxima. Fui! Muito da hora. Não, e sem contar que esses pokémons que ele falou aqui são só os que foram baseados em dinossauros. Tipo, praticamente todos os pokémons são baseados em algum animal, alguma coisa assim. Ou, às vezes, não só em animal. Hoje em dia, tem pokémon que parece até objeto. Tem pokémon que é um chaveiro. Eu já vi isso e eu fiquei sem entender por que aquilo existia. Mas, tudo bem. Mas é muito louco, né? Já pensou se existiu algum dia um dinossauro exatamente igual o Charizard, que tem fogo no rabo e encospe fogo também? Aí seria um dragão, na verdade. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fala aqui embaixo também. Qual outro pokémon que você sabe que é baseado em algum animal? E se vocês querem mais vídeos de curiosidades, mais vídeos do canal, tô ligado. Deixa aquele like pra eu saber e comenta também outros vídeos que vocês querem que eu assista. E se você gostou, se inscreve ali embaixo. Eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau.